Repórter Frinap, oferecimento, erva mate e goma verde, 25 anos, agora embalada a vácuo, qualidade que dá gosto. Nove jovens buscam o título de Rainha da Frinap 2022. No próximo dia 20 de agosto, um evento no Auditório da URI apresentará a escolhida e a nova corte da festa. O AU Online apresenta neste sábado a última parte das entrevistas com as candidatas. A ordem de apresentação é a mesma de gravação e foi acordada entre a organização com as candidatas. Olá, me chamo Emily Cristina Oliveira de Santos, tenho 20 anos, sou representante do Futografias e decidi participar do concurso da Rainha da Frinap para poder auxiliar no desenvolvimento local e regional e ser representatividade, representar a todos com muito amor e muito zelo. Bom, é uma experiência gratificante, pois é um desafio enorme, mas com muito amor a gente pretende representar a todos nessa grandiosa feira que abrange não somente o nosso município, mas todo o Alto Uruguai. Entrei para o concurso para representar a todos e dessa maneira eu convido a todos a torcerem por mim que irei representar a todos com muito amor, muito zelo, nessa grandiosa feira que é a Frinap. Muito obrigada. Meu nome é Maera Paula, eu tenho 24 anos e com muito amor e muito orgulho eu hoje represento a Academia Pradinha aqui de Arexí. Para mim, ser a Rainha da Frinap de 2022 seria uma grande honra, eu vi uma oportunidade de poder fazer mais pelo nosso município. Estar à frente, ser porta-voz de uma feira tão importante para toda a nossa região. Isso acredito que seja uma coisa inesquecível na vida de qualquer pessoa que estaria à frente para representar o nosso município lá fora. Ser razão para as pessoas estarem vindo para cá, ser bem recepcionadas, bem acolhidas. Ser realmente aquela representatividade da força, do carisma, da simpatia. A representatividade de levar junto comigo toda a corte, as princesas, as princesas étnicas que fazem parte dessa feira que são um símbolo tão forte aqui da nossa região. Mostrar para todo o nosso Rio Grande e o Brasil inteiro o porquê o nosso povo é tão conhecido por ser a capital da amizade e pela potencialidade na forma econômica, na cultura e todos os viés e fatores multiculturais e setoriais aqui da região. Então, para mim, seria uma imensa honra fazer parte de tudo isso na linha de frente. E também, eu resolvi me inscrever para o concurso porque eu procurei a academia, que fazia parte da minha rotina. Diariamente, eu gosto muito de esportes, então eu procurei eles, né? Um dos sócios me acolheu com todo carinho e resolveu ver esse sonho junto comigo. Porque acredito que quando a gente quer alguma coisa, ninguém sabe daquilo se você não propõe isso para alguém ou se você não expõe os seus sonhos, as suas vontades. Então, eu tinha isso dentro de mim, esse sonho, já há muito tempo. E resolvi expor para alguém e que pudesse viver isso junto comigo, acreditar em mim. E depois, conforme a gente foi vivendo todo o concurso, surgiram ainda mais pessoas que estão acreditando e vivendo tudo isso junto comigo e está sendo realmente muito incrível. Eu acho que para todas nós, todas as candidatas, tem sido uma surpresa imensa e também cheia de conhecimentos. Uma linda trajetória. Conforme a gente vê, não só entrevistas como palestras e todas as ações que a gente teve até aqui, a gente vê como tudo isso nos engrandeceu. Como estamos aprendendo, como estamos evoluindo e como isso tem realmente acrescido. Não só na nossa vida profissional, pessoal, mas também em desenvolvimento, em autoconhecimento. O como estamos crescendo no meio desse concurso todo. Realmente de vários aprendizados, entre as próprias meninas de companheirismo, de uma ajudando a outra. E de que pós-concurso a gente leve realmente a essência de tudo isso, que é a união de todas nós e fazer, dessa feira, a melhor de todas. Então, eu já deixo o convite. Quem se identifica comigo, quem realmente está acompanhando de pertinho, a gente fica muito feliz com o carinho de vocês. Que mandem mensagens, mandem energias positivas. E, diferente da sua candidata, acompanhe, mande mensagem, faça muita torcida e realmente acompanhe e faça, dessa feira, a melhor de todas. Porque, juntos, indiferente do resultado, eu tenho certeza que vai ser uma feira inesquecível. Bom, meu nome é Laura Esconra Pessim, eu tenho 19 anos e estou concorrendo a Rainha da FNAP representando o Aeroclube de Erechim. Eu quis participar do concurso porque eu admiro muito o papel da Rainha. Eu não tinha muita noção do papel dela até ser convidada pelo Aeroclube para representá-los nessa jornada. Eu achava que a Rainha da FNAP só tinha que ser bonitinha. E achava que não fazia muita coisa, não precisava saber muita coisa. e quando eles me convidaram, eu fui atrás de saber o que é ser Rainha da FNAP e percebi que a Rainha, ela tem que ser simpática, ela tem que saber se comunicar, ela tem que conhecer muito sobre o município, ela tem que ser responsável, ela tem que ter a noção de que a feira está acima dela, está acima de toda a corte e de tudo. Então, quando ela se sentir cansada, quando ela não quiser mais, quando ela acordar de mau humor, ela tem que dar um jeito e fazer o seu papel de qualquer forma, da melhor forma, mas ela tem que fazer, porque as cortes vêm e vão, mas a feira continuou. Então, as rainhas, elas têm que ter essa noção muito clara, tem que entender o peso que tem a coroa. E não peso no sentido de fardo, mas no sentido de responsabilidade mesmo. Tem sido uma experiência muito nova para mim, eu nunca tinha participado de outros concursos e tem sido muito agitado, eu tenho aprendido muito, não só sobre as aulas de etiqueta que a gente teve ou sobre o próprio peso da coroa, mas sobre a Erechim também. Desde que eu comecei a participar das aulas e estudar para o concurso, eu nunca mais caminhei por a Erechim e vi as coisas da mesma forma. Eu passei a prestar atenção nos prédios, passei a prestar atenção na arquitetura, passei a prestar atenção nos nomes das ruas, passei a prestar atenção em vários aspectos de Erechim que eu nunca tinha percebido antes. A gente tem essa síndrome de achar que tudo que é do vizinho é mais verde, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. Então, a gente acha que Erechim não é uma grande coisa, mas é. E a gente começa a estudar a história de Erechim e isso fica muito claro. todos os marcos econômicos que Erechim conquistou, todas as coisas bonitas, os episódios marcantes que existem na história do nosso município. E, para mim, essa tem sido a maior mudança, a minha perspectiva sobre o município mesmo. Eu convido a todos, então, a participarem da FNAP, ou como expositores, ou como visitantes. Eu tenho certeza que, seja como for, que você for participar da FNAP, algo positivo você vai levar dela. Eu, por exemplo, a FNAP nem começou ainda, mas eu sei que esses momentos eu vou levar para a minha vida toda. Então, venha, participe, assista aos shows, afomente o comércio local através da FNAP, né? É a maior feira do Outro Boy Gaúcho. E espero que vocês torçam por mim. Assim, eu sou só uma pessoa simples, eu espero que as pessoas possam se ver em mim. Eu acho que tem uma frase que a minha mãe sempre diz, que é que pessoas simples podem fazer coisas grandiosas. Não precisa ser grandioso para fazer coisas grandiosas. Então, eu espero que as pessoas se vejam em mim, se identifiquem com alguma coisinha, algum aspecto meu. E torçam por mim. Espero ver todo mundo com um vestido longo, com uma faixa, para receber todo mundo com muito carinho na FNAP. Repórter FNAP Oferecimento Erva Mate Goma Verde 25 anos Agora embalada a vácuo Qualidade que dá gosto Música Agora embalada a vácuo Qualidade que dá gosto Qualidade que dá gosto Qualidade que dá gosto Qualidade que dá gosto Eu vou